Então, nós queria pedir que fizesse uma limpeza geral, derrubasse essas paredes, porque meia-noite aí vem maconheira aí, vem noiado, a gente está vendo a hora pegar uma menina de menor aí, sabe, e enfiar no meio dessa coisa que é o que está acontecendo. E nós fazemos reclamação sobre a limpeza aqui, porque está muito perigoso. Aqui a calçada, nós ela. Fazer uma área de lazer para nós aqui, um negócio daquele de fazer exercício, sabe. Uma academia pública. É bem bonito para nós. É isso que a gente está pedindo. Um ambiente de lazer, né, dona Dulce? Então, eu estou pedindo que vocês tomem providência, a autoridade competente. Essas árvores aqui, o menino ali, o senhor Divino, pediu para uma deles vim aqui cortar as árvores, eles vieram para podar as árvores. Essas árvores aqui, eu já fiz parte da Coderma de meu marido duas vezes. Porque os carros batiam aqui nos fios, aqui nós estávamos vendo a hora de acontecer um acidente. Eu tenho problema de audição, eu olho só sempre em cima da calçada. E a minha cabeça estava batendo nas folhas. Mas o meu marido de manhã, bem cedinho, fizemos uma limpeza aqui, cortamos a metade. Ficou bom. Depois eles vieram e podaram.